Transforme a sua casa inteligente em muito mais prática. Eu estou no WeLink Web, então eu consigo acessar todos os dispositivos da minha casa inteligente, mas eu quero te mostrar especificamente. Mas antes de continuar, toque em seguir aqui. WeLink Cast é uma plataforma dentro da WeLink própria para tablet ou navegador. O que você faz? Você cria a sua central multimídia e você controlar a sua casa inteligente. E com essa última atualização, aprimorou os gráficos e ainda a gente consegue escolher o fundo aqui. Antigamente o fundo era apenas de algumas cores e aqui eu vou te mostrar que você pode personalizar. Peguei essa imagem aqui, então eu posso pegar qualquer outra imagem, eu venho aqui na internet, vamos lá. Eu vou te ensinar, mas curte o vídeo. Venho aqui, copiar endereço, venho no WeLink aqui, jogo esse endereço aqui, selecionei tudo, colo o novo endereço e aqui eu vou clicar aqui, dar um Enter e salvar. Salvei, já vai mudar aqui. Aí eu entro de novo aqui, já mudou a interface aqui, o fundo. Mas ainda eu posso personalizar ainda mais, eu posso botar aqui no modo borrão, mas aí perde meio que a finalidade. Você pode fazer isso aqui, personalizar as suas fotos e muito mais. Então, quer obter melhores informações, toque em seguir, conheça e aprenda. Ative no próximo vídeo, tchau.